Jornal Ayanguera, primeira edição. Oferecimento, Hospital Palmas Medical. Completo com pronto-socorro, UTI adulto, neonatal e hemodinâmica. E Católica do Tocantins. Compromisso com a educação e a vida. Oi gente, boa tarde. Sábado, véspera do Dia das Mães. E como será que está o movimento na rodoviária, hein? Será que tem muitas mães chegando para passar o domingo com os filhos? Ou filhos viajando para ficar mais pertinho da mãe, hein? Yoni Furukawa, conta pra gente. Segundo as agências de viagens, a venda de passagens aumentou nesse final de semana. E ó, não para de sair e chega a gente aqui na rodoviária. E teve crime no norte do estado. Um homem matou a esposa a facadas. E depois tentou se matar em Santa Fé do Araguaia. A gente traz todos os detalhes daqui a pouquinho. Só que também tem coisa boa, viu? Tem música ao vivo para animar o final de semana. A gente recebe no estúdio a banda Labrise, que vai fazer um tributo a Sandy Júnior. Você que é fã deles, manda mensagem aqui pra gente. Qual a música que ficou marcada na sua história, hein? Tá fazendo algum sacrifício para conseguir ir ao show dos 30 anos de carreira da dupla? Só mandar pelo nosso QVT, pelo e-mail, ou se ficar mais fácil, pelo WhatsApp, que daqui a pouquinho a gente vai lendo durante o jornal, viu? E tem reportagem especial sobre o desafio de ser mãe. Dona Martinha é de uma geração em que se tinham muitos filhos, não é mesmo, Dona Martinha? E eu pari 22, tudo na roça. Tudo na roça, nunca pari em cidade. É muito fino, né? Hoje é dia 11 de maio e o Jornal Anhanguera, primeira edição, tá só começando. E olha, hoje foi dia de levantar cedo e ir pra rua combater a dengue aqui na capital. O pessoal organizou um mutirão lá na 208 Sul, olha só. De palmas, as dicas do programão e homenagem para as mães. Meu nome é Tiago, eu tô aqui pra desejar um feliz dia das mães pra minha mãe, Maria de Fátima. Meu nome é Nayane, tô aqui pra desejar um feliz dia das mães pra minha mãe, Maurita. Te amo muito, mãe. Feliz dia das mães pra todas as mães. Meu nome é Rafaela, estou aqui com a minha irmã, Lara, e a gente quer desejar um feliz dia das mães pra nossa mãe, Lilian. Amamos você. A gente tá de volta, indo agora até a rodoviária aqui de Palmas, que tá bem movimentada, de mães e filhos que vão passar o domingo, ó, juntinhos, olha só. Tá difícil, viu? Não garantimos um santo de junho não, mas pode ter certeza que a gente vai dar o nosso melhor lá. Obrigado, Maria de Fátima. Obrigada, gente. Sucesso pra vocês ainda mais, viu? E olha, em instantes a notícia não é boa não, viu? Infelizmente, gente, um crime no norte do estado chocou todo mundo, a gente traz mais detalhes. E claro que também tem coisa boa, né? Uma competição do É o Bicho pra alegrar o seu sábado e mais homenagens pras mamães. Eu me chamo Diego e tô aqui pra desejar um feliz dia das mães pra todas as mães do Tocantins, em especial pra minha mãe, lá em Porto Nacional. Meu nome é Giovana e eu tô aqui com as minhas irmãs, Alice e Isabela. E eu queria desejar um feliz dia das mães pra minha mãe, Patrícia. Um beijo, te amo. Oi, gente, meu nome é Mariana e eu tô aqui pra desejar um feliz dia das mães pra todas as mães. E eu queria dizer que eu já comprei o seu presente, mamãe. Te amo. Um beijo. Estamos de volta aí no norte do estado. Uma suspeita de feminicídio. A mulher foi morta a facadas. Quem traz os detalhes pra gente é Lucas Ferreira. Lucas, boa tarde. Foi isso mesmo? ...de estimação, viu? E ainda, dicas do programão e um especial de Dia das Mães. Estamos de volta e agora tem mais programão chegando pra você. Um beijadinho aqui do Dia das Mães. A Natália de Paraíso quer desejar um feliz Dia das Mães pra mãe dela, Elizabeth. Diz que ama muito e também pra todas as mamães, né? Muito bacana. E olha, gente, vamos então encerrar por aqui o Jornal Anhanguera. Primeira edição deste sábado, parabenizando todas as mães, viu? E só lembrando que você pode dar uma passadinha na lotérica pra fazer aquela fezinha, viu? Quem sabe, olha só o presentão aí de 275 milhões de reais se ganhar na Mega Sena, hein? E lembrando que aberto até às 7 horas da noite dá pra fazer a aposta, viu? Feliz Dia das Mães. Um grande beijo pra você. Tchau, tchau. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento Hospital Palmas Medical, completo com pronto-socorro, UTI adulto, neonatal e hemodinâmica e católica do Tocantins. Compromisso com a educação e a vida. Globo Esporte.